Música Muralha Adriano, seguindo sempre insano, exterminando, covarde, no seu cotidiano Loucura, vitamina, que só fala a verdade, exemplo de superação E aí mutante, qual é a suplementação que tu tá querendo? Tás querendo proteína top weight 3W? Tás querendo pré-treino top, com preço muito em conta? Tás querendo manipulado, brother? TPC? Tás querendo Venom, o pré-treino mais insano do mundo, com enfadrina e DMA? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo aqui, é nóis Eu passo na íntegra os links e os descontos, fui! Uhra! O segredo agora é outro E aí galera, tô aqui na academia Mundo Fitness, em Ipojuca, academia top Beleza? Você que tá vindo pra Porto de Galinhas aí, vem pra Mundo Fitness virar mutante Tô com meu brother Chumbinho, braço de carro do lixo Zina, pé de bicho, Rodrigo caçamba de mocego, coxa de mocego Então é isso aí galera, do migão aí, como eu falo sempre brother Várias galera indo pra praia, beber, fumar, nada contra meu amigo Eu acho que cada pessoa tem direito de escolher aquilo que quer Mas como eu passo motivação brother, eu já bebi muito e eu sei, já bebeu também ou choveu? Já Vale a pena? Não No outro dia, acorda ressacado Na verdade, acorda ressacado, e o que a gente diz? O que a gente diz, meu irmão? Nunca mais eu bebi Aí, no outro dia? Vai cachaça Então galera, é isso aí Então é o seguinte, tô aqui hoje pra mostrar pra vocês, mostrar pra vocês de casa aí Galera, perguntou, Muralha, o que foi que mudou na tua vida depois que tu entrou no mundo da musculação? Primeiro, hoje em dia eu não enfrento mais fila no quanto Quando eu chego com meu chefe, a galera diz Ei doido, tu treina? Eu digo treino Então passa na minha frente Você pode até pensar que é piada, né? Fila de mercado O cara que treina não pega fila Até o idoso É ou não é? Ei, ei, ei Doze da vez Você vai pra uma balada, meu amigo Cheio de mulher Enquanto o cachaceiro, ele fica de olho na mulher Pegando na bunda, a gente fica só na mãe E a mulher que tá de olho na gente A mulher que chega Porque a gente pode até ser um pouco feinho Mas a gente é educado, como deu o brother Rodrigo ali O chefe fala pro homem Não é isso? Então galera, é o seguinte Tudo muda, meu amigo Tudo muda Você pra arrumar um trabalho, melhora É ou não é, galera? Melhora Você sabe aí Você que chega com o chefe daquele ali Olha o tamanho do ombro do cara Chegar numa entrevista Vai dizer, tu com o braço de muriçoca O cara vai olhar pra tu Vai dizer, meu irmão, esse vídeo aí tá num dia nutrido Eu não vou querer esse foio Infelizmente Infelizmente, galera Pode parecer piada que eu tô falando Mas é verdade Quando você entra no mundo da musculação Melhora tudo Se você, principalmente quem é sedentário Você acorda melhor Sua atividade sexual melhora Porque a galera diz que marombeiro Transa pouco Brocha Meu amigo É assim, mas é diferente É o seguinte Você sabe que o meu canal É o canal verdadeiro Se o cara tem um bilal pequeno Ele já veio com um bilal pequeno Antes de fazer musculação Ele não ficou com um bilal pequeno na musculação não, galera Não tem nada a ver Não, não é Verdade Então Outra coisa Várias mulheres feiosas Celulitosas Estão reclamando Porque estão saindo com os marombeiros Os marombeiros só estão querendo tomar açaí Eu tô com tudo Tô puto com isso, meu amigo Galera Você que faz dieta Você que paga caro um suplemento Meu amigo Escolha uma mulher Pra você sair Uma mulher Meu amigo Embalada Você só vai encontrar mulher Pra furar o couro Como se diz Você quer uma mulher pra casar E vai procurar embalada Você Você que é marombeiro Tem que se valorizar Meu amigo Você é peça rara do baralho Você tá com shape top Sempre Agora eu tô falando Galera que segue uma vida top Aquela galera Aquela galera Que fica bebendo Enchendo a bunda de cachaça De maconha De cocaína De tudo por aí Aqueles projetos verão É Se você fuma sua maconha Se você fuma seu cigarro Toma sua cachaça Se não critica a gente Esse vídeo não é pra você não Fica na sua Na manha Agora se tu bebe Se tu fuma Se droga E fica criticando a gente Meu amigo Que segue uma vida regrada Tu vai ter que levar a gaia No mínimo No mínimo Essa é a verdade galera Então eu vou perguntar primeiro Para o meu brother Chubinho O que foi que mudou na vida dele Depois que ele entrou no mundo da musculação Mudou Meu ânimo Melhor ou maior Humildade Tenho mais disposição Para as coisas que eu quero Na vida Eu Quando eu quero Vou lá me tacar Independente se eu vou cair ou não Levanto Me limpo Vergonhoso não é cair Vergonhoso é cair e ficar no chão Não é verdade? Vergonhoso é cair e ficar no chão Concordo Passei o tempo parado e tal Depois eu vi Voltei Estou aí na ativa de novo E daí vai Muitas coisas mudou Para bom Melhor Para bom Para melhor né Melhor Eu lembro de tudo Parecia um Parecia um chicote big big Amassado Era magro mesmo Eu meci eu tinha É Eu lembro 53 quilos Aí galera 53 quilos galera Não é nem meu sapato Hoje Esse brote tem um queiro ali Que está com mais de 70 8,6 né Para aí Eu estou com 8,9 E tu Zinho O que foi que melhorou Quando tu Começou a fazer musculação O que é que A pressão de coisa positiva Galera Eu aprendi aí A recomeçar Do zero E como vocês sabem aí Em 2014 Eu sufri um acidente Quebrei o braço Passei um ano aí parado Afastado aí dos esportes Mas O esporte aí Não saiu de mim não Muito pelo contrário Só fez Ficar mais forte Aquela parada Que eu sentia Comecei aí Com a ajuda da galera Todo mundo me incentivando Todo mundo me dando apoio aí E hoje Hoje eu estou aqui de volta Graças a Deus Está na pegada Consegui o patrocínio aí Show de bola Estou aqui na academia Mundo Fitness E todo mundo me dá apoio Tipo academia mesmo aqui Eu estou em outra academia Mas a hora que eu quiser De treinar aqui O cara está de braços abertos A galera da Mundo Fitness é top É Fechado com o canal Ali no Muralha sempre É isso aí Não tem rixa É tudo irmão A união é uma só A academia está aberta Para a rede aqui No domingão Mas a irmã É a mesma Deixa eu chamar O parceiro aqui Da academia Para ele dar uma palavra Vai lá Vai lá E aí Rodrigão Me fala aí O que é que mudou na tua vida aí Depois que tu começou A fazer musculação Pô, lembro que tu era mago Pior do que uma adegue No frio Eu comecei com 49 quilos Cara, é uma vergonha Tu estava doente Foi bom Não, doente não é Doente a gente fica Todo momento É verdade É aquela coisa Mudou muito minha vida Até hoje Muda Mas se vira e mexe É sempre criticado Em qualquer lugar Mas é aquela coisa Você tem que ser sempre você E sempre Seguir em frente Meu que você Seca Se levante Mas Nunca Abaixa a cabeça Para ninguém Vem cá E outra galera Você que pretende Entrar nesse mundo No mundo da musculação Eu vou lhe dizer Você vai ser criticado Diariamente Porque a gente aqui É chamado de doido Todos os dias Chamado de bombado De nojento Então você tem que ser Uma pessoa Que tem que se dar Com as críticas Meu amigo É ou não é galera A galera critica direto Esse aqui É o brodão O dono da academia Do mundo fixo Domingão aqui Não é todo mundo Que faz isso não Galera O cara merece ser respeitado Aqui Show de bola Abriu a academia Para a gente treinar Só É domingo Hoje O brodão aqui Nunca nos virou as costas Toda vez que a gente precisa Pode ser qualquer hora Galera Qualquer hora A gente tem Total liberdade De treinar aqui Com o maior apoio dele Nunca nos virou as costas E o cara é foda Então você que está vendo Esse vídeo aí Tem aula de jiu-jitsu Aqui né brodão Tem aula de jiu-jitsu Tem mimar Aeróbico Tem dança Completa Qual é o endereço Aqui da academia Loteamento Antônio Donado Neto Tem telefone Telefone para contato aqui 8127 3738 O WhatsApp aí da gente Então é isso aí galera Mundo Fitness aí Apoiando Os atletas Tem o Instagram Instagram Academia Mundo Fitness Aí galera Anota aí Aqui vale a pena mano E venha conhecer Porque aqui O brother aqui Apoia os atletas aí Domingo meu amigo Domingo Se fosse outra academia aí Que fechava a porta Que ficava com má vontade O cara teve o maior do coração aí Porque sabe o sofrimento Que a gente passa Então galera Nós aí Obrigado meu brother Pela força aí Mais uma vez E tamo junto galera É nóis aí Valeu É isso aí